Ei, isso é motivação pra enruela parte 2 Bafúria, paraíso e amana Ei, é motivação pra enruela É motivação pra enruela É motivação pra enruela Nosso presente vive hoje porque o nosso passado não ficou São vários anos que passaram mas a tropa não modificou Essa tropa é peso pesado, a tropa que reiola deixou Um rala vai no povo bruto, o nosso bafúria fez a dofão Hoje já perdemos vários filhos, a mão de dofina quem não chorou Tentaram nos mandar a jeito mas até que dois nos ajudam Outro rala vai na GP, o grupo que sempre é bem pior O sono tá muito acordado e jamais seremos derrubados Tá muito triste essa vida, a bandidagem leva no fracasso Tá doceiro de um que morrer, essa tropa nunca tem no diabo Depois dos 13 da amostra a rabo Um rala na top correta e projeito que feito a confusão Essa tropa é peso pesado, nós somos malandro da nação Nós estamos na luta do crime contra a bandidagem diga não Roda de leva no caixão, perde só tua vida em vão Na delinquência diga não, dá no seu amigo aperto de mão Perdemos filhos na ilusão, entra da mágoa no coração Pensamento me traz frustração, mato todas mágoas no belão A raiva nunca traz razão, não tem gatulo nesse bolão Que emocia não se acompanha, que no gueto gostam vender banha Borrachos querem competir, tão consciente que a tropa só ganha Na comaca, vasco, mera, lasca, arroz doce, misto a bronquizaca A vida do crime não é boa, não tenta se fazer dona aranha Tem conta que esse mundo engato, hoje fecho tropa e no retrato E é lá no mundo da máfia onde perdimos tropa rei diabo Mas vale viver na pobreza do que tá parado no buraco Perdeste a vida na barteira só porque te chamaram burraço Aqui nada de perconfeito, esse nosso mundo tá da medo Misturam bruxaria e talento, mas não tá lendo o pensamento Carrego toda a tropa no peito, terei o orgulho desse gueto Acreditada no pensamento, já passei por vara e barreira Mas não tem maldade no meu peito Isso é represento sofrido, é peso pesado, uma tanga dos coto Tchau 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 Tchau